Agora você pode solicitar o recurso de multas de trânsito de forma online. É só seguir o passo a passo. Acesse o site www.protocolotransito.com.br e faça o seu login. Clique no botão Incluir Solicitação. Escolha uma das opções. Defesa Autuação. Conversão em Advertência. Recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração Primeira Instância. Recurso ao CETRAN Segunda Instância. Indicação de Condutor. Digite os dados do auto de infração e clique em Localizar Infração. Anexe os documentos necessários e clique em Enviar Arquivos. Pronto! Concluindo esses passos, o processo será analisado e você receberá um e-mail confirmando se a sua solicitação foi processada ou se há necessidade de regularização. Não esqueça de verificar os prazos para a apresentação dos recursos expressos nas notificações. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!